Ex-presidente Lula foi direto ao assentamento Ele Vive, aqui em Nerroville. Quem vê a Soraya, tá lá? Ao vivo? Bem, a Soraya está lá ao vivo, então. A gente não consegue conversar com ela, mas as imagens estão chegando. Foram feitas de manhã, antes da chegada do ex-presidente. O Lula chegou por volta aí do meio-dia e meio, tá? Segundo a nota emitida no site oficial do MST, são esperadas cerca de 10 mil pessoas que vieram de vários locais do Estado para o evento. O ex-governador e senador Roberto Requião, que acaba de se filiar ao PT, inclusive demorou, né? Também deve estar presente hoje. O evento é restrito a pessoas convidadas, né? Leia-se, MST e afins. É realizado em local aberto, com orientação para uso de máscara, de álcool em gel. Há um forte esquema de segurança. Os profissionais de imprensa tiveram que se credenciar e, nesse momento, repórteres e cinegrafistas estão em pontos separados para a cobertura. Dá para ver uma considerável, sim, reunião de pessoas. É verdade, não é pouca gente. Espaço coberto, uma tenda ali muito bem estruturada. Um evento, assim, padrão de show, né? Padrão de show, vamos combinar. Daqui a pouco...